Bom galera, tô aqui no começo do vídeo pra não dar aquele salve especial pra quem pediu no perfil do Steam, beleza? Então vamos lá! Salve aí pro Vitor, pro Sou Ruim e Tenho Azar, pro MDR-DZN, pro NK-Scored, pro B-Dinheiro-G, pro Marshmallow, pro Nex-TZ, God-NTC, pro IDC-Vini, pro MachoAlpha, pro RaulGamer, Hashtag Loves, pro João Pedro Ávila, e de novo aí pro Stokes-Berry, eu também toco espirales, antes era o Breakout, né? E bom, eu vou deixar passar dessa vez, mas eu vou mandar salve pras pessoas diferentes, beleza? Pra não ficar repetindo sempre a mesma aí, ficar meio que muita gente, sabe? É que nem nos vídeos. Quem pediu salve em vários vídeos pode ter certeza que eu já mandei, beleza? Pra você. Então procura lá porque eu não vou repetir muitas vezes o mesmo salve do mesmo usuário, senão fica meio chato, beleza? E no final do vídeo tem o resto dos salves dos vídeos. Então, fique com o vídeo, valeu, falou! Fala galera, aqui quem fala é o Vagabes? Bom galera, tamo aqui naquele 3v3 privadão aqui com a galera. Vamos lá, dessa vez tô com o EFBL, com o XX Doritos XX, com o Gui Michael, com o TCS Leandro e com o Ai João, beleza? Então vamos lá procurar a partidinha aqui no 3v3 privadão mesmo, beleza? Quando carregar, eu volto. Vamos esperar todo mundo entrar aqui pra entrar no time automático. Beleza, já começaram a entrar, então vamos entrar aqui. Caímos no time laranja, tá? Eu, Guima e o Biel, né? E no outro tem o Ai João, o Leandro e o Doritos. Tá querendo os vagabos? É, mano. É foda, deixa que eu vou na bola, deixa que eu vou na bola. Não tem problema. Beleza, o que que é o Fili ganhou? Vou voltar aqui. Tô com esse carrinho rosinha aqui, né? Rosinha, rosona, rosana. Ah, ele acertou, beleza. O chute foi bom. Doritos tirou, vai. Chuta que é teu. Chuta que é teu, meu garoto. Ih, quase, quase. Vou voltar aqui, né? A bola vai vir. Estão indo pra cima. Beleza, tirei aqui. Nossa, meu carro deu uma bugadinha marota no chão. Vamos voltar. Alguém tira, alguém vem. Ih, o cara me chutou, não tem problema. Acho que eu vou ali. Opa, ele errou. Não vai ser gol, beleza. Vamos só vir aqui, escutar a bola. Passar aqui, beleza. Vai, então. Ih, eu nem vi o cara estar ali na bola, eu nem vi. Então, beleza. Vamos lá, deixa que eu tiro aqui. Beleza, cheguei um pouquinho antes do... Não sei quem estava ali na bola, mas quase foi gol. Chutei aqui, não vai ser gol, beleza. Na trave, alguém chega. Ninguém chegou, né? Beleza. E o cara pegou... Nossa, quase. Quase ele que eu... Ah, gol. Nossa, nem vi o gol. Gol e do Leandro, nice one pra ele. Eu nem vi como é que foi o gol. Deixa eu ver. Nossa, sério que foi isso? Foi diretaço ali, mano. Foi diretaço. A bola bateu na parede. E foi direto. Manda salve. Salve aí, Leandro, então. Salve para você, mano. Mano, vamos lá. Pegar o bruxo aqui do ladinho. Vamos ver se eles vêm pra cima. Ih, a bola vai vir aqui. O Bial vai tirar. Nossa, que save, hein, mano. O cara deu um save e o outro quase completou ali. Nossa, eu tô... Calma aí. Vou, Bial, só vou de novo. Vamos vir aqui pro lado. Vamos esperar a bola... Nossa, cheguei pra ir aí, velho. Como assim? Que... Que estranha essa visão que eu tive agora. Beleza, beleza. A gente tá como? Tá desligado, né? A gente tá como? Vamos esperar o bucho vir aqui. Beleza, o bucho veio. Vamos ver. Quase gol ali. Ele tirou. Vamos ver se a gente pega a bolinha aqui. Beleza. Pegamos. Bola vai na área. O cara quase fez gol contra. Ninguém chegou ali, mas beleza. Vamos voltar novamente. Pegar o bucho aqui. Novamente. O cara tirou. Deixa que eu tiro aqui. Beleza, deu certo. Opa. A bola bateu. Vai ser. Deixa eu tentar pegar a bolinha. Nossa, o Bial quase completou. Quase fez um bonito gol. Ih, o cara passou ali. Mas não vai ser gol, né? Beleza, não foi gol. Nossa, os caras estão se chutando ali. Deixa que eu tiro, beleza. Tirei. Vamos pra cima. Ih, ele passou aqui. A bola não vai ser gol. Vamos ver se eu consigo. Ah, que mentira. A bola subiu muito. Tentei prever o Bial. Chegou boa. Nice money pro Bial. Ele chegou ali. Uma posição muito melhor. Eu tentei prever o movimento da bola, mas ela subiu demais. E ele completou. Bonito gol. Thanks. Ele mandou um great pass. Thanks, então. Bonito gol. Deixa que eu vou na bola. Deixa que eu vou, afinal. Sei lá. As vezes os caras não vão, né? Beleza. Venha o kickoff. O cara vai pegar a bucha ali. Eles vão chutar. Beleza. Vamos voltar aqui. Voltar é sempre bom, né? Sempre interessante. Ó, o Bial chegou. Fiz gol. Beleza. Beleza. O Bial chegou. Fiz outro gol. Nice de novo pra ele. O cara chutou ali. O cara chutou ali. Acho que os caras meio que não foram muito na bola. E o Bial chegou nesse lance aí. Marotex. Freestyle Marotex do Bial. Eles dois a um. A gente conseguiu virar até que foi rapidão. Dois gols meio que seguidos do Bial. Opa, a bola sobrou aqui. O cara atirou um pouquinho antes de eu chegar. Deixa eu dominar aqui e tentar ganhar na dividida. A bola sobrou ali em cima. Vamos voltar. Fazer aquela recomposição, né? O Leandro tá vindo pra cima. Ih, o Bial passou. Ih, ele passou também e tirei. Beleza. Tava mó confuso os lances ali. Beleza. O Guimar tirou ali. Vê se ele vem pra cima. Boa, Bial. Chutou. Chutou ali pra frente. A bola vai pi... Ih, chutei pra fora. Beleza. Pedi um sorry aqui porque acho que ele ia pegar a bola ainda no rebote, né? Beleza. Consegui dividir. Tomar que a bola não vai pro gol de novo. Beleza, eles tiraram. Deixa eu tentar completar direto pro gol. Ah, é muito sem angle. Mas foi pra área. Se alguém... Ah, o cara atirou bem ali. Leandro atirou legal usando a bola. Se eles vêm pra cima. E o Bial tocou. O Guimar tocou de novo. Deixa que eu tiro aqui pro lado. Tem que pegar o boost. De boas. A bola subiu demais, mano. Sério, louco. Não subiu muito. A bola vai picar. Sabia que ia enganar. Só fazer. Ih. Acho que bateram nele. Não sei. Alguém tira. Ô, louco. Ô, louco. Tirei. Eu não sei o que houve ali, hein? Não sei que eu consegui tirar a bola. Vamos dominar aqui. Tentar aqui. Ah. Não acertei. O time vai ser gol. Nossa, bom. Boa, boa, boa. Nossa, achei que o cara ia chutar. Beleza. Tirei pro ladinho aqui. Vamos vir pra cima. Vamos tentar fazer aquele pinch. Ih, dividir com bicicleta. Alguém chega. Alguém? Não. Acho que ninguém veio, né? Quase, quase. Quase deu certo. Beleza, vamos voltar aqui. Biel vai completar. Chutou pra trás. Você conseguiu completar. Gol. Beleza, mano. Ô. Foi um passezinho muito da hora dele, hein? Não sei se eu vi direito. Deixa eu ver. Olha só. O passe foi muito da hora. Consegui chutar ainda. Direitinho. No cantinho. Não deu chance. 3x1. Conseguimos virar aí. Já Biu numa vantagem. Vou voltar. Voltar não. Vou pegar o boost. Foi gol direto. Beleza. Foi. Aquele gol de kickoff. Eu vou pedir sorry, né? Porque. Geralmente. Se acontece os gols assim. Sei lá. Meio que culpa de quem ficou. Ah, mas na verdade deu. Sei lá, mano. Os gols de kickoff é muito zoado. Beleza. Deixa que eu vou na bola. Deixa que eu vou na bola. Beleza. O kickoff foi ali no meio. Vamos ver se alguém complir. O cara tirou. Em cima do. Nossa senhora. O cara me confundiu. Eu confundi o outro. Vai que vai que atua. Boa. O cara vai tirar ali. Tipo ali. Errou alguém. E deixa que eu passo aqui. A bola bateu. Vai lá atrás. Vamos ver se alguém chega ali. E o Biel chegou. Gol. Beleza. Consegui dar assistência. Nice. Por Biel. Assistência. Interessa. Nossa. A bola voou muito perfeita na área. O outro ali. Errou. Biel conseguiu completar. 4x2. 9 segundos. Acho que agora ficou bem difícil. Pra eles empatar. 9 segundos. Salve aí pro João. Ele acabou de pedir. Vamos no kickoff. Beleza. Ganhei kickoff aqui. Salve pro Biel também. Vamos ver se alguém chega. 4 segundos. Acho que agora já era. 2. 1. Opa. Ainda dá. Vou passar no meio. Alguém chega. Acho que eu vou. Ih. Ele chutou. Não tem problema. Beleza. Acabou. Salve pro Dorades também. Acabou de pedir. GG. Wellplay. Gêva todo mundo. Valeu Biel. O Guimai. E eu. Valeu. Eu. Conseguimos ganhar de 4x2. Contra o Leandro. Ai, João e o Dorades. Salve pra todo mundo. Então. Vamos carregar outra partidinha aqui. Vamos pra segunda. Tá ligado. Vamos ver o que vai acontecer. Então. Quando carregar a segunda partida. Eu volto. Beleza. Vamos entrar no time automático. Entramos. Eu fiquei no time do Biel de novo. E dessa vez no time do João, né. O João trocou de lugar com o Guimai no caso. Aí ficou o Doritos e o Leandro no time de novo. Tinha um vagabundo. Eu também. Olha os caras. Meu Deus, velho. Os caras ficam bolados no outro time. Olha a bola sobrou aqui. Esse que eu já consigo fazer. O gol. É. Ele tirou. Beleza. A bola vinha aqui. Errei o chute. Não tem problema. O cara vai... É. Não vai dar pra me pegar. O Biel quase fez gol ali. Vamos voltar. Esperar o boost aqui. Beleza. O boost veio na hora que eu queria. Vamos ver se ele vem pra cima. Eu tiro aqui. Beleza. A bola vai pra... Mas consegui completar aqui de... Nossa. Ainda bloqueei o chute do cara. Foi isso que aconteceu? Foi Stanks. Eu acho que... Eu não toquei. É. Eu não toquei. Eu consegui bloquear o chute do cara. Do Leandro no caso. Deu em mim. Consegui bloquear. Consegui fazer... Eu consegui vir o placar. Teamwork. Teamwork aí. Com o Leandro, né? Pegar o boost aqui do lado. Bola vai lá. O Biel tirou. Ver se consigo... Ih, a bola bateu no teto. E me fodeu. A bola bate no teto. E me fodeu. Vamos voltar aqui novamente. Ver o que vai acontecer. Ele tirou. Ver se consigo chutar aqui. E foi. Gol. Beleza. 2x0. Fiz dois gols até aqui rapidinho. Tanks. Tanks. Muito obrigado. Great pass. Aí para o Biel. Na verdade foi mais do Duretus. Mas não tem problema. Beleza. Deixa que eu vou na bola. Eu gosto de ir no kickoff assim. Sei lá. Às vezes eu fico com medo que os caras não vão. Tá ligado? Beleza. Vem kickoff. Eu vou aqui no lado. Vamos ver se eles tiram. Vamos ver se vai acontecer. O João quase pegou ali. Vai Biel. Vai que é tua meu garoto. O Leandro tirou. Deixa que eu protejo aqui. Beleza. Tirei dele. Vou dar aquele chute pro lado. Vamos ver se vai enganar. Ih. Não enganou o Doritos. Não enganou o Doritos. Doritos um cara consciente. Opa. Não tem problema não. E o Leandro tirou de mim. Bola vai lá no meio. Enganou todo mundo. Foi gol. Beleza. Vamos ver o que aconteceu ali. Ih. O Kiki enganou ali. O Kiki enganou todo mundo. Mas não tem problema. No problema. Vai na bola dessa. Ih. Foi o que eu falei. Ih. Foi gol. Nossa. Que azar. Que azar. Tomando dois gols seguidos assim. Na outra partida foi assim também. É. Eu mandei o B.O.I. Mas ele não foi. Mas não tem problema. Dois a dois. Tá tudo igual novamente. Deixa que eu vou no. Do bucha aqui do lado. A bola voou ali. Deixa que eu vou tirar aqui. Beleza. Foi no meio. Não tinha ninguém no meio pra pegar essa bola. Beleza. O Leandro chutou pro ladinho. Eles vão vir pra cima. Vou pegar o bucha aqui atrás. E. Beleza. Consegui tirar aqui. A bola vai bater. Eu completo. Agora vou tentar completar aqui. E em cima foi. Beleza. Consegui fazer outro gol. Três a dois. Tente. Obrigado. Consegui ainda completar. Não tinha muito boost. Mas ainda deu pra. Completar nesse chute aí. Peifs. Peifs. Sendo carregado totalmente pela segunda vez. Deixa que eu vou. Ah. Não falei no chat. Eu também sou um animal. Deixa que eu volto. O B.O.I. Pegou aquele boost. Eu vou ver. B.O.I. Tira. Boa. Deixa que eu vou aqui no boost do outro lado. Então. Vou ver se eles vão atacar ali. O cara atirou. Deixa que eu pegar. O B.O.I. Atirou. Não tem problemas. Não tem problemas. Ele vai completar ali. Quase. Vou voltar. Vou voltar. Vou voltar. E a bola voa aqui. Deixa que eu consigo chutar. Foi. Nossa. Que save, mano. Vou ver se eu consigo pegar a caixa em boost. Nossa. Ainda bloqueei. Ainda bloqueei. Foi um bom save aí do Doritos. A bola ficou na frente dele. Ele conseguiu defender. Opa. A bola já tá aqui. Eu nem vi. O B.O.I. Vai tirar. Talvez eu consigo tirar aqui. Ah. Ele tirou. Eu ia completar só pra fazer um negócio mais daorinha. Mas não tem problema. Vai lá. João. Vai que atua. Meu garoto. Beleza. Bola subiu. Ih. O B.O.I. Vem atrás de mim. A bola vai vir aqui no canto. E eu peguei a boost do B.O.I. Que merda. Deixa que eu tiro aqui. Beleza. Toquei ali. Alguém vem. Não. Os caras vieram. Boa. Vai B.O.I. Tocou. Eu vou pegar a bola aqui. Não. Ah. Quase foi gol ainda. Ah. Cara. Acho que se ele não tocasse. Talvez eu ia pegar essa bolinha aí. Não sei. Ia ser até legalzinho. No problem. Nossa senhora. Olha esse kick. Olha esse kick. Que bom que não tinha ninguém ali. Pra pegar né. Ih. Que que enganou o João. Chutei mal. Chutei mal. A bola vai voar. Beleza. O João tirou. Vamos ver se ele chuta. Ih. Opa. Ele errou. Vou tirar do zagueiro. Beleza. Vou desbloquear. Ah. Não deu muito certo. Vou voltar aqui. Vou pegar a boost aqui de trás então. A bola voou. Boa. Puxi. Nossa mano. Olha essa parede não colabora. Vou tirar aqui. Opa. O cara retribuiu. Vou pegar o... Nossa. Tá sim. Ih. Ah. O Biel tirou. Gol. Beleza. Nice pro Biel. A bola rebateu na parede. E vou certinho ali. Eu até ia pegar o boost aí. Desistir na metade do caminho. O Biel foi mais ligeiro. Conseguiu completar antes que eu. 4x2 novamente. Acabou assim a partida né. Agora é pouco. Vamos ver se vai acabar 4x2 de novo. Meio difícil né. Ainda tem um minuto e meio. Com certeza vai rolar mais gol. Opa. Foi mal o Biel. Beleza. Consegui tocar na área. Alguém chega. Nossa. O cara tirou legal ali. O cara tirou de costinha. Ele conseguiu pegar. Nossa. Ele tocou. Tirou de mim. E do... E... Nossa que save. Nossa que save. Chegou na hora exata mano. Toquei ali. A bola vai subir. Vou tentar dar um toquezinho. Beleza. Alguém chega. Ah quase mano. Quase. Eu dei aquele toquezinho. Para tirar da... Dos zagueiros né. Digamos assim. Beleza. Alguém. E... Nossa. Acho que os dois se atrapalharam. O Biel chutou. Gol. Gol. Não foi? Não foi? Agora foi. Beleza. Agora foi. Ele chutou ali. A bola foi na trave. E não entrou né. Eu fiquei só olhando. Achei que ia entrar. 5x2. Já não vai mais o mesmo placar de antes. Deixa que eu vou na bola. Deixa que eu vou. João. Beleza. Ganhei o kick off. Aqui. Vamos ver se consigo. Acho que eu tirei o bom né. Mas beleza. Eu queria fazer um negócio um pouco diferente. Vou voltar aqui. A bola vai bater. Ó mano. Nossa. Ainda tirei. Ainda tirei. Opa. Vou vir aqui no boost. Tentar tocar a bola no meio. Opa. Dei um chute no Biel de novo sem querer. Foi mal. Completei. Beleza. Beleza. Pedi sorry aqui pro Biel. Porque eu chutei ele sem querer ali. Mas ainda deu certo pra vir fazer o gol. 6x2. Acho que vai acabar assim mesmo. É difícil rolar um gol em 10 segundos. 3x3. Menos aquele explosão né. Aquele explosão é... 0 segundos. 50% de chance de acontecer um gol né. Opa. O João errou ali. Foi gol. Só porque eu falei. Só porque eu falei que... Que é difícil acontecer um gol. O João meio que errou ali na defesa. Mas não tem problema. Tá 6x3. Não tem problema. Não tem problema. Vou no boost aqui. Só pra ir mesmo. Ih a bola sobrou ali. Doritos vão vir pra cima. Tira aí. Beleza. A bola vai picar. Beleza. Acabou. GG. Well played aí pra todo mundo que participou. Valeu por participarem. Beleza. Valeu por participarem seus mitonês. Valeu aí Biel. O João. O Leandro. O Guimar e o Doritos. Beleza. Bom galera. Tô aqui no final do vídeo. Pra não dar aquele salve. Pra quem pediu no vídeo passado. Beleza. Vamos lá. Salve pro HaywireSpark52. Pro Leo08. Pro DanielNicolas. Pro MartinGamer06. Pro Vitor. Pro AipedroDZN. Pro CoronelMilioPVP. Pro F10Florence. Pro Rubem2204. Pro WePlaysHG. Pro Kaique Siqueira. Pro DambrozPlayTM. Pro ZepedroHSBR. Pro Benjamim. Pro João Vitor. Pro GabrielBR. Pro TheoGT. Pro Alberto Henrique. Pro Pedro Henrique Miorin. E pro DaniGamerMatos. Beleza. Esses eram os salvos que eu tinha que dar do vídeo passado. Então é isso aí. Valeu. Falou. Então é isso aí galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Salve aí. Eu já mandei salve pra todo mundo. Salve de novo. E ó. O João falou meta de 100 likes. Então é isso aí. Meta de 100 likes. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa aquele like e se inscreve se você não é inscrito. É isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui.